Em 2020, as destinações do Imposto de Renda para os Fundos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Fundo do Idoso ultrapassou mais de um milhão de reais. Poços de Caldas foi a cidade da região que recebeu o maior valor da arrecadação, cerca de 379 mil. Nós estamos agora utilizando essa verba do FIA com o diagnóstico situacional da criança e adolescente em Poços de Caldas, porque nós não temos esse diagnóstico já há mais de seis anos, então nós precisamos desse diagnóstico para nos nortear como é que nós vamos utilizar essa verba, em qual setor, qual que é a maior necessidade da criança e adolescente em Poços de Caldas. Por conta da pandemia, muitos projetos em prol das crianças e dos adolescentes foram paralisados, mas havia a demanda da realização do diagnóstico situacional para entender como são desenvolvidos os projetos que atendem aos jovens. É feito por uma empresa através de edital, através de uma licitação e a empresa que ganhou está fazendo, ainda não terminamos o diagnóstico ainda, mas eu acredito que mais alguns dias, até uns 15, 20 dias, a gente já esteja com esse diagnóstico em mãos. Segundo o secretário de Promoção Social, em 2020, projetos receberam investimento do FIA. Foram 12 projetos, porém esses 12 projetos, eles exatamente iniciaram com o momento da pandemia, então eles ficaram paralisados e eles terão a sua execução assim que possível com o retorno gradual das atividades. O importante é que existe a sensibilização, tanto de pessoas físicas quanto jurídicas, para fazer a doação ao fundo da infância e adolescência, e isso contribui muito a projetos que podem ser executados através das entidades parceiras da Secretaria de Promoção Social. O recurso contemplou adequações que precisavam ser feitas na Casa do Caminho, na zona sul da cidade. O segundo FIA que nós recebemos, o segundo edital, ele contempla o banheirinho das crianças. A casa já tem há muitos anos, a creche, mas até o momento nunca tinha sido possível ter um banheiro adequado para crianças pequenas de 2 até 4 anos. Então, com essa verba vinda pelo FIA, foi possível. A gente está concluindo essa obra agora, adaptada totalmente para as crianças dessa idade. O Conselho Municipal do Idoso ainda não utilizou o recurso, mas segundo o Secretário de Promoção Social, existem projetos a serem desenvolvidos em prol dos idosos. O Conselho Municipal do Idoso vai poder apresentar suas propostas, abrir os chamamentos públicos para a execução desses projetos, que vão ser selecionados pelo próprio Conselho do Idoso, conforme a demanda. A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Secretário de Promoção Social, destacam a importância do recurso que é destinado para as instituições que atendem as pessoas em situação de vulnerabilidade social. O FIA vem acrescentar para as instituições uma verba além do que a gente recebe do município. Então, para a gente, enquanto instituição, é muito importante, porque a gente consegue fazer mais e ajudar mais o município. O dinheiro que seria pago como tributos e impostos diretamente ao governo federal, ele permanece no município para investimento dentro do próprio município. Então, isso é muito importante. Para finalizar, o delegado e auditor fiscal da Receita Federal em Varginha destaca a importância das doações por parte dos contribuintes. Com essas destinações, ajudamos as crianças, os adolescentes e os idosos dos municípios e, naturalmente, fortalecemos também a economia local. Em relação às destinações, um grande destaque de acréscimo em relação a Poços de Caldas, Alfenas, Lavras, São Sebastião do Paraíso, essas cidades tiveram um destaque em relação às destinações. Então, agora, para 2021, reforçamos para todos os contribuintes que façam essa destinação, nós podemos fazer até, destinar até 6% do nosso imposto de renda devido para esses fundos. E ressaltamos também que a pessoa jurídica também pode destinar até 1% do imposto de renda. Com imagens de Marcio Pinto, Letícia Fagundes, para o Plantão. Com imagens de Marcio Pinto.